É bom lembrar Que somos dependentes Pequenos e carentes Que abraçam e perdoam É bom lembrar Que somos imperfeitos Não temos o direito De julgar o nosso irmão É bom lembrar Que temos de ser um com o outro Ajudar, tirar do poço Se de repente alguém cair Pois nessa vida É cheia de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que Ele nos amou Sem fazer a servição E esse amor Mas Deus é quem conserta a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda suas mãos Deus lava o pecado E apaga a cicatriz O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que Ele nos amou Sem fazer a servição Sem fazer a servição Que esse amor preenche o céu A terra e o céu A terra e o mar E o mar tem poder Jesus estenda sua mão Deus lava o pecado E apaga a cicatriz Deus lava o pecado E apaga a cicatriz 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 Cicatriz